Bem-vindos ao canal Natureza Urbana Lugares Ocultos. Hoje nós viemos conhecer junto aqui a famosa Lagoa da Saudade aqui no Morro da Nova Centro. Pra quem não sabe, a Lagoa da Saudade, ela era usada antigamente pelos antigos portugueses e espanhóis. Eles criavam gados aqui nessa região. E depois eles matavam esse gado e eles levavam lá pra Lagoa do Boi Morto. Pra quem não conhece, né, a gente já fez uma filmagem, a trilha da Lagoa do Boi Morto, né, que é uma lagoa praticamente perdida. E lá eles levavam os animais, provavelmente, pra lavarem as peças dos animais, lavarem os animais que foram mortos. A Lagoa da Saudade é cercada de mistério. Uns acreditam que ela é uma antiga cratera de vulcão. E ela também já abrigou aí três jacarés entre o ano de 2004 e 2005, mas eles já foram remanejados. Fica tranquilo, eles não vão te abocanhar, tá bom? Bom, vocês podem ver que tem um palco flutuante. Imagina você curtindo toda essa natureza e ainda ouvindo um bom som aqui na Lagoa da Saudade. Tem fonte luminosa, com certeza a noite deve ser show aqui. Você tem academia ao ar livre. Você tem aí esse quiosque, você pode usar, usando a churrasqueira. Legeja bem, é das 8 às 18 e tem que ser com agendamento prévio. Bom, como vocês viram, né, estão vendo lá as imagens, por enquanto a pista de skate está interditada. Mesmo assim o pessoal está utilizando aqui o espaço em volta pra estar fazendo as suas manobras, né? E você pode ver a pista ao fundo, ela está sendo pintada pra melhor ser utilizada pelos pessoal aí que curte um skate, uma manobra radical, tá bom? E você pode ver ao fundo aí, ou nas imagens também que eu estou mostrando, tem uma pista educativa pras crianças sobre trânsito. E também tem a praça da terceira idade pra se exercitar, como você também está conferindo nessas imagens. Tem muita coisa aqui pra você curtir na Lagoa da Saudade. Bom, eu estou aqui também nessa parte aqui, que é um tipo um canil, né? E eu estou com o Damião. Damião, tu autoriza a tua imagem aqui no canal Natureza Urbana, Lugares Ocultos? Sem dúvida, perfeito. Damião, e o que você acha interessante aqui nessa parte que é feita pros cachorros aqui na Lagoa da Saudade? Ah, eu acho legal que é um momento de interação, né? Os cachorros terem um pouquinho mais de liberdade. Não atrapalha quem está curtindo a praça, né, a Lagoa. E eles têm um espaço exclusivo pra eles, né? Tem uns saquinhos disponíveis pra coletar a sujeira deles. Tá sempre limpinho, tem sempre água pra eles. Então é perfeito. Bem legal. Oi, você vê, né? Playground pras crianças. Você vê que tem muita coisa, né? Tudo isso você encontra aqui na Lagoa da Saudade. Você tá vendo as imagens. Imagina, você passa de carro e não tem noção do como tem coisas aqui pra você curtir no entorno da Lagoa da Saudade. Tchau. 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 E você tem a parte aqui na Lagoa da Saudade que você pode estar utilizando pra fazer uma trilha. É isso mesmo. Você pode estar utilizando essa parte aqui da Lagoa da Saudade, né? A parte natureza pura. Curtindo uma trilha. Uma coisa super saudável. Tudo isso você encontra na Lagoa da Saudade. Então a gente vai ficando por aqui. Você que curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação porque nós temos vídeo toda semana. Compartilha pras pessoas conhecerem legal aqui como é que funciona, como é que é o entorno da Lagoa da Saudade. Nós temos vídeo toda semana. Vamos lá. Tchau.